1 2 uuuuua, medo no pé do vidro, filho Bata ai, bata que o pai segura Boba séria, hein? O que o cara bafei comigo, véi? Oi Eu não consigo sentir minhas pernas Isso vai ser isso Filma, eu vou tomar da minha vida Segura ai esse brinquedo Essa porcariazinha ai não faz mal Uma puga Obra isso, um tapinha de quenga Já tirei o perfect É o perfect também Calma ai, com a nossa boi OU OU Filho Magoando Foi amor OU 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 OU